Murilo Zerbeto da Ritura Aqui é o Pereira com o chefe MC Japa Esse é o DJ LR, majestade do beat Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete macho fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete macho fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete macho fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete macho fazendo um boquete pra mim Se o Murilo tá lá, que o jeito é liberado Então vai gatona, rebola pros aliado Vai, então vai pirata, rebola pros aliado Então vai gatona, rebola pros aliado Vai, então vai pirata, rebola pros aliado De Aladim nós manda um papo, explica a situação Protein pra mandar na rima, então mandaram pesadão É o Murilo, Elas e Vida e nós te passa a visão Gata, 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 gata Vai, desce, 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 sobe, sobe, xerecão Vai, desce, 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 sobe, sobe, xerecão Vai, desce, 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 sobe, sobe, xerecão É o Murilo, Elas e Vida e nós te passa a visão Ela quer vigila a condição E a lavinha se derrama Na onda da cachaça que a lavinha se assanha Movimenta, 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 te alegro a pirata Deixa eu ser seu Aladim Vai voar no tapete, Mark fazendo moquete pra mim Vai, vai voar no tapete, Mark fazendo moquete pra mim Vai, vai voar no tapete, Mark fazendo moquete pra mim Aquele jeito Aqui é o Pereira com o chefe, MC Japa Esse é o DJ LR, majestade do beat E aí DJ LR, deu nem pra anotar a placa, hein filha da puta Tá voando aí, desgramado Tchau 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 Tchau